Você que me tira do eixo Eu não quero nem pensar, não vou me preocupar Será que tô sentindo medo? Parece que vou levitar Me dá motivo pra ir embora Ou me dá sentido pra ficar? Doce mistério, magia, sedução Faz num feitiço feliz meu coração Doce mistério, magia, sedução Faz num feitiço feliz meu coração Você é quem me desafia Me apetece, me sacia, quem me domina Me faz andar muito ligeiro Sem saber meu paradeiro, nem como voltar Será que tô sentindo medo? Parece que vou levitar Me dá motivo pra ir embora Ou me dá sentido pra ficar? Doce mistério, magia, sedução Faz num feitiço feliz meu coração Doce mistério, magia, sedução Faz num feitiço feliz meu coração Doce mistério, magia, sedução Faz num feitiço feliz meu coração Feliz meu coração Feliz meu coração Essa menina me tirou do meu juízo E é tudo que eu preciso para ser muito feliz Não tenho medo do perigo Quando eu estou contigo Pois eu digo é tudo que eu sempre quis Doce mistério, magia, sedução Doce mistério, magia, sedução